MC Reisina, voz, entendeu ou não entendeu? E o Danacha, todo mundo tá ligado O gigante acabou, é alto aí, aqui ó Passinho dos maloca-bombô, agora é o passinho das chucas Quando solto o ponto, elas vêm pulsando a bunda 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 Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tchúcanoi vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda É o Renzinho Coi, o Tocha que vai mandar pra chute o carro J-S pra toda chuchuca J-S pra toda chuchuca Pulsando a bunda Passinho dos maloca Bombou agora é o passinho das chucas Quando solto ponto ela vem Pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tiu Canói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda É o rezinho, o tocha que vai mandar pra chuchuca Jota J.S. pra toda chuchuca Pulsando a bunda Pulsando a bunda M.C. Rezinha, a voz Entendeu ou não entendeu? E o tocha, todo mundo tá ligado O gigante acordou É o do aí, é o cara Passinho dos maloca-bombô, agora é o passinho das chuca Quando solta o ponto, elas vem pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tiu Canói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda É o rezinho, o tocha que vai mandar pra chuchuca Jota J.S. pra toda chuchuca Jota J.S. pra toda chuchuca Pulsando a bunda Passinho dos maloca-bombô, agora é o passinho das chuca Quando solta o ponto, elas vem pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tiu Canói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda É o rezinho, o tocha que vai mandar pra chuchuca Jota J.S. pra toda chuchuca Jota J.S. pra toda chuchuca Pulsando a bunda M.C. Reisinho da voz Entendeu ou não entendeu? E o tocha? Todo mundo tá ligado O gigante acordou É o caninho, a cana Passinho dos maloca-bombô, agora é o passinho das chuca Quando solta o ponto, elas vem pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tiu Canói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda 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 É o rezinho, o tocha que vai mandar pra chuchuca Jota J.S. pra toda chuchuca Jota J.S. pra toda chuchuca Pulsando a bunda 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 Passinho dos maloca-bombô, agora é o passinho das chuca Quando solta o ponto, elas vem pulsando a bunda Pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tiu Canói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda Pulsando a bunda É o rezinho, o tocha que vai mandar pra chuchuca Jota J.S. pra toda chuchuca Pulsando a bunda Jota J.S. pra toda chuchuca Pulsando a bunda M.C. Rezinha, voz Entendeu ou não entendeu? E o Tamaxa? Todo mundo tá ligado O gigante acordou É o que aí, aqui Passinho dos maloca bombou Agora é o passinho das chucas Quando solta o ponto elas vêm pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tchucanói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda Pulsando a bunda É o lezinho, trói, tocha que vai mandar pra chuchuca J,S pra toda chuchuca J,S pra toda chuchuca Prossando a bunda Prossando a bunda Passando os maloca Passando os maloca Bom bom, agora é o passeNDAsCHUCA Quando solto o ponto Elas vêm poussando a bunda Pulssando a bunda Pulssando a bunda Pulssando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tchucanói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda É o reizinho pro e o tocha que vai mandar pra chuchuca Jota Jota S pra toda chuchuca Jota S pra toda chuchuca Pulsando a bunda Pulsando a bunda MC Rezinha a voz, entendeu ou não entendeu? E o tocha, todo mundo tá ligado O gigante acordou É o do aí, aqui Passinho dos maloca bombou, agora é o passinho das chuchas Quando solto o ponto elas vem pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tchucanói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda Pulsando a bunda É o reizinho pro e o tocha que vai mandar pra chuchuca Jota Jota S pra toda chuchuca Jota S pra toda chuchuca Pulsando a bunda Pulsando a bunda Pulsando a bunda Passinho dos maloca bombou, agora é o passinho das chuchas Quando solto o ponto elas vem pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tchucanói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda É o reizinho pro e o tocha que vai mandar pra chuchuca Jota Jota S pra toda chuchuca Jota S pra toda chuchuca Pulsando a bunda Pulsando a bunda Pulsando a bunda E o tocha Todo mundo tá ligado O gigante é gol所有 É alto aí, cara Passinho dos malotas bombô Agora é o passinho da Chupa Quando solto o ponto elas vêm pulsando a bunda 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 Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da chuca nóis vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda É o lezinho pro e o tocha que vai mandar pra chuchuca Solta J a s pra todas chuchuca Pulsando a bunda 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 Passindo os maloca bumbô, agora é o passinho das chucas Quando solto o ponto, elas vêm pulsando a bunda Pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tchucanói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda É o Rezinho Troio Tocha que vai mandar pra chuchuca J.S. pra toda chuchuca J.S. pra toda chuchuca Pulsando a bunda Pulsando a bunda M.C. Rezinha a voz Entendeu ou não entendeu? E o Tamaxa, todo mundo tá ligado O gigante acordou É o Tô aí, é o Tama Passinho dos maloca bombou Agora é o passinho das chuchas Quando solta o ponto elas vem pulsando a bunda 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 Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tchucanói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda 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 É o Rezinho Troio Tocha que vai mandar pra chuchuca J.S. pra toda chuchuca J.S. pra toda chuchuca Pulsando a bunda Pulsando a bunda Passinho dos maloca-bombô, agora é o passinho da estuca Quando solta o ponto elas vêm pulsando a bunda Pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da Tchucanói vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda Pulsando a bunda Pulsando a bunda É o Rezinho, o Croi, o Tocha que vai mandar pra chuchuca Jota Jota S pra toda chuchuca Pulsando a bunda Pulsando a bunda Pulsando a bunda Pulsando a bunda MC Rezinho na voz Entendeu ou não entendeu? E o Danacha? Todo mundo tá ligado Passinho dos maloca-bombô, agora é o passinho da chuva Quando solto o ponto, elas vêm pulsando a bunda Pulsando a bunda Essa já foi no Recife, é sucesso lá no Rio O movimento da chuva, nós vai lançar pro Brasil Pulsando a bunda 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 É o reizinho, o tocha que vai mandar pra chuva J.J.S. pra toda chuva J.J.S. pra toda chuva Pulsando a bunda